Estou aqui com um manual de instruções de um armário desses, um armário em quatro portas aí que você compra por R$ 200,00 e claro que não espera grande coisa disso, mas ele vem com um manual legalzinho, só um detalhe, é um quebra-cabeça porque apesar de ser tudo numerado bonitinho, as peças não são numeradas, então você tem que pegar uma trena e medir uma por uma na hora de fazer a montagem, não tem nenhuma indicação o que é para cima e o que é para baixo, então tem que ser na tentativa e erro, mas é bem factível, o armário já está montado, não tive como filmar a montagem, agora eu só vou filmar a montagem de uma das gavetas, inclusive a parte de ferragem de parafusos em uma tabela com os tamanhos dos parafusos, você tem que estar medindo parafuso para parafuso para ver quem vai aonde e pela qualidade do material, o travesseirinho de cola que vem, não é possível montar o armário sem se desmanchar todo depois, então agora que eu vou acomodar aqui a câmera para fazer a montagem da gaveta, então o primeiro passo, já coloquei cola aqui nos buracos das espigas, e aí o mais e aí e aí e aí e aí e aí Essas aqui são as, deixa eu apoiar aqui para ver se dá para aparecer na cana. Reposicionado. Então, continuando. Vou colocar uma quantidade mais generosa de cola para madeira, que é um aglomerado bem ruimzinho, então ele se esfarela muito fácil, então o negócio é gostar bastante de cola. Tem o lado de cima aqui acabado, esse lado que não tem acabamento é o que fica para o fundo da gaveta. Então, aqui esse sulco vai encaixar no fundo, que é um MDF bem vivo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O excesso de cola. Vamos tirar com um pano úmido. Cola para madeira e a base água. Vamos lá. E aqui a lateral que vem por dentro. Vamos lá. Vamos passar uma bela quantidade de cola. porque ela já está se esfarelando. Não pega um幼. E ainda nem pegou a umidade, só a umidade do ar. Aqui mais uma vez, tem um lado que não tem acabamento, o lado de cima acabado e o lado de dentro, então o lado com acabamento vai para a parte de dentro da gaveta, equilibrar aqui agora e vou tentar pregar, tem uns pregos um pouco maiores estreados aqui que são para pregar a lateral. Então, vou caber na produção. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se não colocar bastante cola isso não vai ficar, porque esse aglomerado é bem poroso e de topo não vai segurar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui a armação da gaveta está montada e falta o fundo, mas ela ficou razoavelmente nos quadros. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, agora para garantir que ela não vai se desmanchar. Vamos lá. 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 Esse aglomerado é muito poroso, tá? Muito poroso. A cola dá uma boa absorvida. Esse lado aqui que tem esses cortezinhos, eu lado que vai pra frente. E agora dá uma centrada no fundo. Ele é ligeiramente menor do que a gaveta. Cuidado pra não sobrar nada. Vai pra um lado e vai pro outro. Vou colocar... Prega aqui, vamos ver se continua no esquadro. Passadinho aqui, dois quadros. Dá uma conferida no outro lado. E agora tá tudo ok. Prega. 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 Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Está aí a gaveta montada. Agora é só deixar secando. É meio agonizada.